Olá, amigos do meu canal no YouTube. Neste vídeo, eu apresentarei o uso do algoritmo da multiplicação para calcular o resultado, o produto da multiplicação de 789 por 95. Bom, primeiro vamos preparar as coisas para que a gente possa utilizar o algoritmo da multiplicação. As pessoas chamam essa etapa de armar a conta, né? A gente posiciona um dos números acima do outro, fazendo coincidir aqui o último algarismo. Geralmente, a gente prefere colocar um número com a quantidade maior de algarismos em cima e o outro embaixo. Então, a gente posiciona dessa maneira, fazendo coincidir aqui o último algarismo, coloca um tracinho e um pontinho para indicar a operação de multiplicação. Eu devo informar que, para entender esse vídeo aqui, você tem que estar bem familiarizado com a operação de adição. A gente vai utilizar várias vezes a adição. Outra coisa que a gente vai precisar é da tabuada. Como uma das tabuadas que gera mais dificuldade é a do 9, vamos colocar logo seus resultados aqui do lado. E é muito fácil gerar a tabuada do 9, né? Você basta colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e depois subindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, aqui você tem todos os resultados da tabuada do 9, tá certo? Por exemplo, vamos começar o algoritmo, a sequência de passos, sem justificar os passos, apenas mostrando como fazer, tá certo? Então, vamos começar com o algoritmo da multiplicação. A gente procede da seguinte maneira. A gente pega esse primeiro algarismo aqui, nesse número aqui que fica embaixo, e vai começar a multiplicar sucessivamente pelos algarismos do número de cima, tá certo? E você vai ver o que acontece quando o resultado é maior do que 10, né? Maior do que ou igual a 10. Por exemplo, vamos fazer aqui o primeiro. 5 vezes 9. 5 vezes 9 é quanto? 45, né? Bem maior do que 10, né? Então, 5 vezes 9 é 45. Professor, como é que o senhor sabe? Tá aqui na tabuada do 9, ó. 9 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. 9 vezes 5 é 45. Então, 5 vezes 9 também é 45. O que é que a gente faz? A gente posiciona o 5 aqui embaixo, e o 4 do 45 vem pra cá, ó. Pra cima do próximo algarismo aqui, ó, no número de cima. Então, o 4 vem bem pra esse cantinho. Tá vendo aqui, ó? Coloquei até em vermelho pra destacar. Certo, a gente já multiplicou o 5 pelo 9. Agora, a gente vai multiplicar o 5 pelo próximo algarismo aqui, ó. Então, a gente vai fazer 5 vezes 8. 5 vezes 8, você tem que estar bem familiarizado com a tabuada, né? Pra poder entender. 5 vezes 8 é 40. Mas não tem 4 aqui em cima, né? A gente vai somar. Então, 40 mais 4, 44. Como é que eu escrevo esse 44? Olha, a gente vai colocar o 4 aqui embaixo, tá? Na mesma coluna. E o outro 4 vem aqui, ó, pra cima do próximo algarismo. Pra cima do 7. Então, 44 ficou 4 aqui. E foi 4 aqui pra cima do 7, tá bom? E a gente continua. Agora, a gente vai fazer 5 vezes quanto? Vezes 7. 5 vezes 7 é 35. Com mais 4 que tem aqui em cima, vai dar 39. A gente posiciona o 39 bem aqui, ó. Continuando, tá certo? Então, ficou aqui, ó. 3, 9, 4, 5. Essa é a primeira parte, né? Foi quando a gente multiplicou por 5 cada um dos algarismos. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, tá certo? Só que com o 9. A gente vai multiplicar cada um desses algarismos aqui, ó, por 9. Sempre que der maior do que ou igual a 10, vai vir um algarismo para o que está na frente. Você vai entender. Na prática, a gente entende melhor, tá certo? Então, vamos continuar. Vamos fazer a multiplicação agora desses 3 algarismos cada um por 9. A gente vai fazer primeiro 9 vezes 9. Quanto é que dá 9 vezes 9, hein? 9 vezes 9 está lá embaixo, ó. Dá 81, né? Assim, ó. Então, 9 vezes 9, 81. A gente posiciona aqui, ó, abaixo do 9, abaixo desse 4 aqui, ó. A gente vai posicionar o 1 aqui embaixo. Você está vendo aqui, ó. E o 8, professor, do 81? Ó, a gente fez aqui o 9 vezes 9, né? Deu 81. Fica 1. E o 8 vai para cima desse 8 aqui, ó. A gente vai colocar lá em cima. Está vendo aqui, ó? Fica esse 8 esperando aqui para somar. E agora, a gente vai fazer o quê? 9 vezes 9 já foi, né? E 9 vezes 8? 9 vezes 8 está aqui o resultado, ó. 72. 9 vezes 8, 72. Mais esse 8 que veio para cá, né? 72, professor. Mais 8 é 80. Mas o que é que eu faço com esse 80? Você vai escrever o seguinte. Vai colocar 0 aqui, ó, nessa posição. Tá certo? E o 8, professor, do 80? Ele vem para cá, ó, para cima do próximo algarismo. Então, ele vem para cá, ó, na coluna do 7. Ah, é? É assim. E agora? A gente já fez o 9 vezes 9. Deu 81, né? Ficou 1, foi 8. A gente fez o 9 vezes 8. 72. Com mais 8 que tinha aqui, 80, né? Ficou 0, foi 8. E agora a gente vai fazer o 9 vezes 7, né, professor? A gente vai fazer com cada um dos algarismos. Exato. 9 vezes 7 é 63, ó. Está aqui, ó. É o sétimo resultado aqui. 60 e 3. E a gente vai somar com aquele 8 lá, é, professor? Acertou, miserável. É isso mesmo. 9 vezes 7, 63. E com mais 8, hein, dá quanto? Ah, professor, peraí, dá 71. E aonde é que vai ficar esse 71? Bem aqui, ó. 71. Se tivesse mais um algarismo aqui, o que a gente teria feito? Deixava o 1 e subia o 7, né, para cima do algarismo. Só que não tem, a gente coloca o 71 mesmo. Pronto, professor, acabou. Está quase no final. O que a gente faz agora? A gente vai adicionar esses dois resultados aqui, tá certo? Coluna com coluna, né? Então, ó, na coluna do 5 não tem ninguém aqui embaixo. A gente só repete o 5. Na coluna aqui do 4, ó, temos 4 mais 1, 5. Aqui nas dezenas. Nas centenas, 9 mais 0, 9. Nas unidades de milhar, 3 mais 1, 4. E aqui nas dezenas de milhar, só temos 7 mesmo, sozinho. Então, o resultado é 74.955. Então, 789 vezes 95 é igual a quanto? 74.955. A gente diz que 789 e 95 são os fatores, né? E o produto, o resultado da multiplicação desses fatores é 74.955. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Percebam que aqui foi um algoritmo, uma sequência de passos para a gente obter o resultado, tá certo? A gente poderia fazer o que a gente chama de análise do algoritmo, justificando cada passo. Isso é bem interessante. Eu pretendo fazer um vídeo com isso depois. O porquê que, por exemplo, quando a gente multiplica aqui, ó, 5 vezes 9, por que que fica 5 e vai 4, né? 5 vezes 9 não é 45? Ficou 5 e foi 4. Por que que a gente faz isso desse jeito? Bom, no futuro eu quero fazer vídeos explicando isso. Mas, por enquanto, eu também vou fazer vídeos apenas exibindo como que a gente usa o algoritmo, né? A gente usa o algoritmo dessa forma. Amigos, se vocês apoiam essa iniciativa, por favor, cliquem em gostei, que isso dá uma força enorme para o nosso canal. Um abraço e até a próxima. Tchau!